E aí rapaziada, tranquilo? Aqui é o Felipe Bartowski de volta com mais Uncharted The Lost Legacy. E agora eu vou mostrar pra vocês como ganhar o troféu Civis Passem para Belo. A gente vai aqui na seleção de confrontos no capítulo 7. Nesse confronto aqui. Olá Belur, uma bonicinha. Nomes estimizados. Aí a gente vai iniciar esse confronto no modo explorador, que é o mais fácil. Pra esse troféu, só o que você tem que fazer é usar todas as armas do jogo. Ok, aqui o confronto começou. O que a gente vai precisar aqui é ter desbloqueado lá nos bônus. Ficam todas as armas pra gente liberar com os pontos que a gente ganha pegando os colecionáveis. Então a gente vai precisar disso. Só que o que você tem que fazer é usar cada arma do jogo. Não precisa nem matar. Eu acho que não precisa nem matar ninguém. É só atirar com a arma. Então vamos aqui pela sequência. Só vou dar um tirinho mesmo nos caras. E é só você ir fazendo isso até ir com todas as armas. São um total de 24 armas no jogo. Mas aqui nesse bônus só temos 22. Por isso eu selecionei esse confronto aqui. Porque aqui mais pra frente vocês vão ver que vai chegar o cara com aquela minigun. Ela também conta. E a última seria aquela torre de tiro. Mas não se preocupe que se você já terminou o jogo, você com certeza já usou ela. Quase no final do jogo lá tem um capítulo que você tá perseguindo o trem. E você tem que pular no caminhão deles e pegar e usar a torre de tiro que tem lá. Então você com certeza já usou. Se você terminou o jogo, você já usou. Então vamos continuando aqui. Não atrapalha não, né? Vamos lá que não acabou não. Poxa, Nodinny. Não era tão durão, né? Eu ia matar. E pronto. Por isso que eu não vi se pegou e também não tenho certeza se precisa acertar o tiro em alguém. Eu acho que não precisa. Eu acho que não é um tiro em um tiro em um tiro em um tiro em um tiro. Não vai se der de mim! Ih! Ah, devo não poder trocar porque eu tava mirando, né? Droga! É isso mesmo! Agora onde que eu parei? Me perdi! Droga! Ah, aquela... Tinha passado, tinha passado, tinha passado... Não tinha passado... Aqui, era essa aqui! Beleza! Vamos lá que ainda tem mais, não acabou não! Beleza, agora essa pistola... Pronto! E foi a última! Essa aqui é a última! Então e agora, o que a gente vai ter que fazer... É matar esse cara aqui que tá com a minigun... E aí a gente vai usar ela agora, que é a última que vai faltar! Prontinho! Aqui você já deve ter ganhado o seu troféuzinho... Como eu disse no meu, não aparece porque eu uso o Cherry Factory e ele não mostra! Então é isso aí pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês! Não deixe de clicar no gostei e se inscrever se ainda não for inscrito, já é? Valeu, até o próximo vídeo!